Amém, igreja! Se por um acaso encontra alguém aqui alegre com o Espírito Santo de Deus, levante a mão e um braço de glória a Deus nesta noite. Glória a Deus, aleluias, nesta noite maravilhosa, me sinto feliz por estar aqui nesta cidade, por ter a honra de estar mostrando a prepotente palavra de Deus nesta noite, na igreja pretecostal, graça salvadora de Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Emerson, juntamente com todos os pastores e obreiros que aqui se encontram. Glorifico a Deus também pela vida da missionária Raquel, qual esteve nos agendando para que estejamos aqui ministrando a palavra de Deus. Quero glorificar a Deus também pelo grupo de crianças Embaixadores de Cristo, que Deus abençoe. Glorifico a Deus também pela vida do irmão ao qual estamos ali hospedado em sua casa, juntamente com sua esposa e seus filhos. Irmãos, chegamos ali desde quando chegamos, estamos vivendo a prova. Que prova pregador? A prova do arroz, do feijão, da carne assada, a prova do sul, a prova da bênção. Glória a Deus, ele tem sido uma maravilha de Deus. Nesse exato momento também glorifico a Deus pela vida do meu pai, cantor, até Maricilva. E quando foi para fechar esta agenda, eu até pensei em não fechar a agenda, porque eu pensei, não, é muito longe. E pelo fato de ser muito longe, quando chegaram no dia eles vão acabar desmatando, já que a missionária disse que a igreja é pequena, eu acho que eles não vão agendar. Só que eu acabei agendando, irmãos. E geralmente igrejas grandes ligam para a gente, agendam a gente.